inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Já de algum tempo, mas muito mais agora, o fornecimento puro e simples dos números do Ibope, mesmo com a sua enorme importância e representação, deixou de ser a única forma disponível para medir o desempenho de qualquer produto na televisão. As mídias sociais, como outra ferramenta, também passarão a contribuir de maneira bem importante, hoje já considerada indispensável, neste serviço de aferição. Isto no que se refere às emissoras e ao mercado. Passar por cima disso é atraso de vida. Entre esses meios, o Twitter é o que veio a ser mais utilizado, pelo que oferece instantaneidade e repercussão. O próprio Ibope, em várias oportunidades e como uma mão beijando a outra, tem divulgado o resultado no Twitter à noite de terça-feira pode servir como o último grande exemplo. No momento em que o Big Brother Brasil vivia mais um dia de eliminação, na Band, o Masterchef, mesmo em outro início e pelo elevado número de postagens, também já despertava a atenção de muita gente. Apesar dos fã-clubes e reações mais apaixonadas, não tem mais como desprezar sua utilidade ou ignorar esses efeitos. Voltando ao assunto para tornar ainda mais claro, o SBT pede para voltar ao assunto. Então é o seguinte, nenhuma entrevista com políticos deixou de ser exibida. Todas gravadas foram levadas ao ar. Letra de forma a partir de agora, portanto, no caso dos vários programas do SBT, não serão mais permitidas as participações de políticos candidatos. Entre outras razões para evitar os sempre inevitáveis pedidos de resposta. Maitê Proença será entrevistada de Daniela Albuquerque. Imagem, divulgação Entrevista Maitê Proença será entrevistada de Daniela Albuquerque no Sensacional desta quinta-feira, a partir das 22h45, na RedeTV. A atriz fala sobre os seus mais de 40 anos de carreira e o recente A Mulher de Bate, um monólogo baseado em texto do século XIV, dirigido por Amir Haddad. Feito fora a fuga, baseado o formato RAI de TH e CAGE, um dos quadros do Agora é com Datena, não será gravado nos estúdios da Band. Vai ser feito fora de lá, em um local na Barra Funda, com produção da Floresta. Aprovado segundo a Band, o projeto de cenário do Agora é com Datena está aprovado e os pilotos vão começar no outro fim de semana. Ainda se trabalha com o mês de abril para a estreia. A ideia é não passar disso, mas de jeito nenhum. Oliveira Andrade, Chiquinho L. Moreira, Renato Messias, Dada Vieira, Renata Saporito e Flávio Sareta Imagem, Divulgação Campo de Jogo a Band, com o comparecimento de toda a equipe responsável, usou as quadras do vizinho clube Paineiras, no Morunghi, para gravar chamadas da transmissão de Roleno Garros. O torneio, com transmissões no Band Esportes e final na aberta, será disputado entre 27 de maio e 10 de junho. Exportação Justiça, minissérie da Globo, escrita por Manuela Dias e direção de José Luiz Villamari, em 9 de abril, vai estrear na Argentina Telefi. Faixa nobre de lá. Mas com título diferente, Justicia, por Mano Propria. Bruno Gagliasso já terminou sua participação nas filmagens de Loup Imagem, Divulgação Trabalho encerrado Bruno Gagliasso já terminou sua participação nas filmagens de Loup, em grande parte realizada em Cuiabá. Mesmo sem a presença dele, os trabalhos só serão concluídos no início da próxima semana. Branca Massina, Roberto Birida e Lisa Carlos Machado são outros nomes importantes do elenco. Lançamento ainda em 2018. Próxima bíblica as gravações de Jesus, substituta de Apocalipse, vão começar em 15 de junho. É o que ficou estabelecido entre a Record e a parceira Casablanca. A estreia continua prevista para agosto. O que ainda continua indefinido, já como um drama, é a escolha do elenco. Bastidores da Paixão Claudete Troiano, em seu Santa Receita desta quinta-feira na TV Aparecida, vai mostrar uma reportagem sobre os bastidores da encenação da Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, no Pernambuco. Trabalho da repórter Abiane Souza e do cinegrafista Robson Carvalho. Bate, rebate, no que se refere à Liga dos Campeões, a bande continuará dividindo as suas transmissões. Na terça que vem, Real Madrid Juventus, terá narração de Oliveira Andrade e comentários do Neto. Na quarta, Barcelona e Roma, Ulisses Costa e Denilson, programa diário é sempre um grande desafio, especialmente a tarefa de conseguir bons resultados. Mesmo com esta e outras tantas adversidades, o Ranivon continua como uma das melhores atrações, todas as noites, na TV Gazeta. A bande também não tem nada definido se irá ou não enviar equipes do esporte ou do jornalismo para a Copa da Rússia. Pelo menos até agora não existe nenhuma movimentação neste sentido, começaram em Montevideo as filmagens de Veneza, segunda incursão na direção de Miguel Falabella no cinema, dez anos após Polaroides Urbanas. E com o elenco respeitável, entre outros, reunido de Irapais, Carmen Maura, Eduardo Moscoviz, Daniel Winites, Kerel Castro e Andrei Matos, Ramon Gomes, repórter e apresentador bastante conhecido no Ceara, é o novo contratado da Rede TV. E já no exercício das suas funções, também passou a ser peça importante no jornalismo da rede, trabalhando na cobertura dos casos de violência em todo o Estado. Geral de Luz gravou com Adele Fátima para o próximo domingo show, na Record colaborou José Carlos Neri.